Música 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 Que dureza, hein? Que sofrimento, hein? Música Música O Brasil é o meu bem, o Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem, o Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem, o Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem, o Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem, o Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem, o Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem. O Brasil é o meu bem. O Brasil é o bem. O Brasil é o meu 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 bem. O Brasil é o 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 bem. Aplausos Aplausos Aplausos